Olá pessoas queridas, eu estou passando por aqui para dar o meu parabéns, parabéns para você que está fazendo parte desse grupo, se aliando com o seu poder pessoal, se fortalecendo cada vez mais para que a sua vida se torne cada vez melhor. E graças a sua dedicação, a sua boa vontade e a sua presença, o grupo está fazendo seis meses de vida e eu estou muito feliz, muito grata da sua presença aqui e suas experiências de vida e espero que cada mês, apesar de ser os mesmos exercícios, sabemos que nós nos renovamos, nós modificamos, nós mudamos a nossa vida, porque a mudança vem dentro. E os exercícios são os mesmos, mas nós vamos mudando na medida que vamos praticando e vamos nos aprofundando nessa prática, nesse hábito. Então, eu quero convidá-los para uma nova jornada para esse ano e vou também oferecer ainda no dia 31 um exercício e também um presente para você. Então, aguarde e aproveite para convidar uma pessoa, pelo menos uma pessoa, um amigo, um familiar, que você perceba que pode ajudar a favorecer com essa experiência essa pessoa. Então, vamos lá, vamos convidar uma pessoa para que o grupo vai se fortalecendo e vai se mantendo aí vivo com a sua presença e a presença de novas pessoas. Um abraço afetuoso e até o próximo vídeo.